Fé fé, cabelinho na voz, mais uma do clubinho voz Aê, aê, hã, albinho destaque na voz Foi se tá bom de açúcar, cadê, cadê E aí amor, eu já tava com saudade Eu dou maior valor e tu nem responde no zap Eu vim te convidar pra gente sair mais tarde Vestindo um hotelzinho, um amorzinho com sacanagem Tu vai sentar, sentar, sentar E eu vou te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos clínico não pode se apegar Tu vai sentar, sentar, sentar E eu vou te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos clínico não pode se apegar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Vou te botar, 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 botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos clínico não pode se apegar E aí amor, eu já tava com saudade Eu dou maior valor e tu nem responde no zap Eu vim te convidar pra gente sair mais tarde Vestindo um motelzinho, um amorzinho com sacanagem Tu vai sentar, sentar, sentar E eu vou te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos clínico não pode se apegar Tu vai sentar, sentar, sentar E eu vou te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos clínico não pode se apegar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Vou te botar, 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 botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos clínico não pode se apegar O DJ mais pastelado, DJ Túnel, o Moral de Paulo Manelo.